Olá galera do YouTube, hoje é sábado 6 de maio de 2023 galera É, vim aqui hoje gravar um vídeo aí pra vocês, mostrando a BR, né? Aí, eu não sabia que hoje ia ter parado aí Me deparei com a parada obrigatória aqui, mas mais pra frente vocês vão ver o porquê da parada Porque esse tanto de caminhão que esteja Aí, eu fui caminhando até chegar onde é que tava o primeiro caminhão aí pra mostrar pra vocês aí O que tava acontecendo lá na frente Aqui é a divisa do caminho 619 por 620 Ali naquela placa azul ali, até ali é o 619 Dali pra frente é 620 As imagens aí estão mostrando o sentido sul A paralisação aí é sentido norte Quem tá indo pro norte aí, Montes Claros A parada é descendo mesmo Pra Montes Claros Eu tô caminhando até chegando a razão do problema O caminhoneiro tá de boa A parada aí foi meia hora Essa aí que eu tô gravando, né? Foi meia hora Aí, eles liberaram a faixa aqui Sentido norte, Montes Claros A faixa da direita aqui Pra os caminhões passarem bem perto do Do final da BR, né? Da aplicação Pra poder liberar a faixa do meio Porque eles vão mexer na faixa do meio Então, a faixa lateral aí eles liberaram ela Pra o pessoal sair mais pra direita E agora tá chegando a razão do problema aí Vou mostrar pra vocês aí É a frisadora e... Frisadora e recicladora de asfalto W-27 Puxa, a máquina é enorme Bem grande mesmo Ali, ela enche um caminhão desse de... Asfalto triturado Em 5 minutos 5, 10 minutos Ela enche esse caminhão Eu sei que foi muito rápido Ela encheu ele, viu? Ela tá furando um... Acho que ela tá cortando o asfalto O ursinho todo Tá deixando no chão Essa corta bastante, viu? Apanhei aqui o vídeo até o final Um vídeo só não vai dar pra... Pra mostrar pra vocês tudo, não Aí eu vou gravar outro vídeo aí Pra mostrar o restante Eu vi que o vídeo longo demais já é ruim, né, galera Mostrar... Mostrar... A máquina de trabalhar no tempo todo Demora hora Pra fazer esse pedacinho Um pedaço mais ou menos dos 200 metros Eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês E depois eu gravo o outro Quer dizer, eu edito o outro aqui E coloco na tela pra vocês Pra vocês assistirem as etapas que ela fez aí Tem um pessoal ali dando a limpada Atrás da máquina Que não pode deixar cascar ele na pista solta Não cascar no asfalto triturado Então eles tão tirando ele pra cá Descaminhando o carro ele passa do ladrão Eu peço a turma aí O solão tá quente, viu? Eu tava de força pra ele aqui Nossa senhora, tá bem quente Se tiver passando pelo vídeo aí Se inscreve no canal do Marconi Deixa um like Comente abaixo lá Sobre o que você tá achando do vídeo O Marconi tá sempre aqui na beirada da pista Mostrando pra vocês aí O que está acontecendo, né As obras Pessoal Motorista Carreta Operador Então a gente vai gravando e mostrando pra vocês O operador controla o motorista lá na frente E na buzina A buzina dessa máquina parece uma buzina de trem de ferro Bem alta, viu? Olha aí Agora o pessoal fica limpando a pista ali Parece que Rapaz ali comandando Passando as medidas ali pro operador Aí eles ficam olhando a fundura Que a máquina tá Tá cortando o asfalto Aí tem um carregado auxiliar ali Então eu fico olhando Enquanto a turma ali Então ele põe no asfalto Vamos tomar os resíduos que sobram E lá na frente Tá lá a parada, galera Dá um zoom aqui pra vocês verem Olha lá os caminhões Ali Ali é parada Espera lá O que eu vi lá no que eu vi lá no que a pesadora está cortando ali Mais ou menos uns 20 centímetros Mais ou menos uns 20 centímetros 20 centímetros Cortando o asfalto ali A pesadora está cortando ali Tem um zoom aqui no que eu vi lá no que a pesadora está cortando um nível O que eu vi lá no que o porco se está cortando aqui no final Acho que eles estão fazendo esse corte na sorte para separar a pista que as carretas vão passar agora, os caminhões, o trânsito, passar do lado direito lá onde o rapaz está ali tirando fome, aquela linha branca até, na outra linha branca o pessoal vai passar ali. Aí eles vão ficar mexendo e onde é que está a faixa duplicada no meio da pista. É um serviço lento, mas fica bem feito. Essa máquina é muito grande, olha o tamanho dela perto do pessoal calapê, bem diferente daquela que eu gravei no outro dia, com aquela pequena, essa é bem grande. E você que está passando pelo vídeo é você mesmo. Se inscreve no canal do Marconi, vai embaixo do vídeo aí, se inscreva aí que estão vendo aqui, dá aquele like aí, ativa o sininho para todos os vídeos, outro vídeo que eu vou lançar no canal. Vou lançar no canal, vai aparecer a notificação para você, se você puder deixe um like aí, vai lá embaixo, deixe um comentário no telefone, eu vou estar respondendo assim que puder. se inscreva no canal. O nome da empresa é Crasa, a sancionária que teve até Crasa, a sancionária que teve até Crasa. A sancionária que teve até Crasa, a sancionária que teve até Crasa. Não vou lembrar o nome de Crasa não, mas alguns eu vou falar. Não, ele controla na buzinha. O motorista seguiu, bate a buzinha de novo, o motorista para. É, o motorista deu errado ali. O cara é um pouco fora, né? O motorista demorou pra parar. A carreira de alegria, só salgadinho. Galera, um abraço a todos e fiquem com Deus aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fiquem com Deus todo mundo, viu? Um abraço a todos.